Ali, olha lá o que sobrou a bola, olha o gol! GOOOOOOOL do Projeto Bola Abra Cima! É TV Sul Esportes, a nossa TV Sul Caternense, canal 5.1 e 28.0 digital, olha o gol! GOOOOOOOL do Sementinhas! O Luiz Otávio cobrou o esquanteio, o Vinícius fixo do Bola Abra Cima, ali o jogador aqui é o Vini. É lá atrás, já cobrado para o Douglas, lá atrás com o Dudu, Dudu de perna canhota, Dudu e o gol! GOOOOOOOL do Sementinhas! Já tocado a bola para o Vinícius, lá vem o Vinícius, bateu o Vinícius e jogou! GOOOOOOOL do Projeto Bola Abra Cima! Vinícius, camisa 4, empate ao placar! Boa jogada do Vinícius, é bom jogador esse Vinícius, tocou, boa jogada para o Vini! Para cima do Vini, bateu o Vini e o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Projeto Bola Abra Cima! Vira, vira do Bola Abra Cima! Só que eu vou memorar o título agora, né? Aham! É! É! Foi muito difícil, mas a gente conseguiu! Calma, a equipe fez uma grande partida, conquistou o título, agora você comemorar o título, agora faz a festa? Sim, eu gostei muito da partida, hoje eu não consegui jogar, mas a maioria dos jogos nós ganhamos, eu achei que, por exemplo, o Léo, o Vinícius, que jogavam muito bem, eu achei! Davi, não deu para conquistar o título, uma grande partida, mas parabéns para vocês, o ano que vem tem mais futebol, né? É, tem mais futebol! Uhum! E justamente, eles vão ganhar na próxima! Dudu, fez um golaço de fora da área, não deu para conquistar o título, o ano que vem tem mais, parabéns! Obrigada! Foi um bom jogo, e dá parabéns para eles, que eles jogaram bem, é isso! João, pegador, marcou o tempo todo, né? Um jogaço, ser campeão, agora você comemorar o título, né? Hã?